Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda, filho amado, filha querida, ao meu canal nessa quarta-feira, dia 8 de maio, sexta semana da Páscoa. Nesses dias você percebeu que a liturgia, a igreja, está falando bastante sobre a pessoa do Espírito Santo, preparando o nosso coração para Pentecostes. Então, por isso eu já te digo, abra-se ao Espírito Santo, abra-se. Deixe o Espírito Santo falar com você nessa manhã, nesse dia, nesse momento que você está ouvindo a humilhia. Se você é novo, nova, por favor, no canal, se inscreve agora, o Padre pede com todo carinho, viu? Ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas no canal. Deixe agora seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu desse evangelho. Desculpa, isso eu falo no final, né? Nós não ouvimos o evangelho ainda, perdoe, gente. O Padre grava vários homilhismos, às vezes até confunde a cabeça. Mas vamos lá, escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração. No final, você vai escrever o que você entendeu do evangelho. Eu sempre peço isso porque eu sei o quanto é importante. Eu faço estudo bíblico todos os dias, nós na Canção Nova fazemos, né? E é muito importante você ler ruminando a palavra, como nos ensinava o Padre Jonas Abib, nosso fundador na Canção Nova. Porque se você lê a palavra, ouve a palavra, já sai fazendo um monte de coisa, não tira nem dois minutos, cinco, para meditar no que você ouviu, no que foi pregado, no que foi lido, no como colocar isso em prática na sua vida, no que Deus está te falando e te pedindo. Olha, passa 30 segundos e você já não lembra da palavra. Por quê? Porque é uma avalanche de coisas na nossa cabeça, é coisa para fazer, é agitação. Então não dá, a gente não pode deixar as preocupações do dia roubarem a palavra do nosso coração. Por isso que eu sempre peço no final, tira ali um minuto, dois, pensa no que foi pregado, no que foi lido, escreve aqui o que Deus está te pedindo. Porque quando você escreve algo, existe uma conexão afetivo-neural, né? Você entra em conexão, em contato afetivo com aquilo que você pensou, né? É muito interessante, é um efeito sinestésico que faz a gente guardar melhor aquilo que a gente raciocinou, escreveu e no afeto também armazenou melhor na alma. Então vamos lá. Evangelho a João, capítulo 16, versículos do 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, Mas não são os capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, Por isso, disse que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu acho fantástico esse evangelho, porque veja bem, esse evangelho, né? Veja bem, Jesus disse, Eu tenho ainda muitas coisas extremamente importantes para dizer para vocês, mas vocês ainda não estão preparados. E aqui eu acho fantástico, eu faço um louvor aqui, a paciente pedagogia de Deus, ao carinho de Deus, à elegância, à fineza de Deus, porque veja bem, Ele não nos dá algo que a gente não está pronto para receber, Ele não nos fala aquilo que a gente não está pronto para ouvir, Ele não nos ensina aquilo que a gente não está pronto para assimilar, Ele respeita o nosso processo, o ponto que a gente está, né? Tem coisas que levam tempo, né? Deus respeita, Ele não joga tudo de uma vez, Ele disse para os apóstolos, Olha, se eu disser para vocês agora, tudo o que eu tenho para dizer, vocês não vão suportar, então depois, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e vai ensinar, vai revelar o sentido, vai lembrar o que eu vos disse, olha que coisa linda, o Espírito Santo é Deus em nós, agindo no nosso interior, na nossa mente, Ele é dinâmico, uma das marcas do Espírito Santo é a dinamicidade, Ele é dinâmico, Ele é sempre novo, é um sopro, você não consegue segurar o vento, né? É um sopro, o Evangelho de João 3 diz que o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, é o Espírito Santo, e Ele vai nos dando o entendimento das coisas, à medida que nós estamos prontos para entender, Ele vai relembrando o que Jesus já nos disse, Ele vai fazendo isso que Jesus disse no Evangelho, nos dando o entendimento, mas nós precisamos ter os sentidos da alma abertos, os olhos do coração abertos, para ouvir o Espírito Santo, com docilidade, e deixar-nos conduzir por Ele, porque veja bem, eu tenho consciência que o maior pregador, não sou eu, nem é qualquer outro padre, ou missionário, ou pastor, é o Espírito Santo, nós somos meros instrumentos, por exemplo, agora que eu estou pregando, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração, na sua mente, talvez Ele está trabalhando no seu coração, em algo que eu nem imagino, que eu nem tenciono ao falar o que eu estou falando, mas Ele vai no teu coração abrindo portas, janelas, reflexões, eu tenho certeza que à medida que eu estou pregando, aqui, filho, filha, o Espírito Santo já está te direcionando, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se você está atento, se você ouve, olha, eu devo mudar aqui, eu devo mudar ali, comigo acontece isso muito, às vezes eu estou vendo uma pessoa fazer algo, e o Espírito Santo está me falando, está vendo? Segue daquele jeito, ou não faz daquele jeito, às vezes eu estou fazendo caminhadas, nas minhas caminhadas, quando eu paro, a minha mente é agitada, como a de todos nós, que fazemos muitas coisas, nesse mundo, nesse tempo, o Espírito Santo, na minha caminhada, vai me dando inspirações, faz isso, faz aquilo, fala com tal pessoa, escreve um livro sobre esse tema, reza dessa tal forma, faz aquilo ou outro, faz isso, tal, o Espírito Santo, Ele nos inspira, Ele fala conosco, mas a gente tem que deixar espaço dentro de nós para ouvi-lo, a gente tem que deixar espaço para deixar o vento soprar, e o Espírito Santo, Ele não é facilmente aprisionável pela nossa maneira de pensar, Ele é sempre novo, Ele sopra e nos conduz de forma nova, por isso a gente tem que estar aberto à dinamicidade do Espírito, o Espírito Santo é dinâmico, precisamos estar abertos a essa dinamicidade, sabe? Isso é muito importante, muito importante, veja bem, outra coisa muito bonita, é que Jesus está dizendo, o Espírito Santo vai fazer vocês compreenderem o que você não é capaz de compreender agora, por isso que a gente tem que rezar sempre, porque à medida que a gente vai rezando e crescendo na intimidade com o Espírito Santo, Ele vai nos dando um entendimento de coisas que para nós até então pareciam incompreensíveis, por que eu sou assim, por que o meu temperamento é assim, por que aquela pessoa morreu, por que isso me faz sofrer tanto no meu casamento, é o Espírito Santo que vai te dando esse entendimento, te fazendo compreender, por isso é um ótimo negócio, é muito bom negócio ser amigo do Espírito Santo, amiga, sejamos, pois. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água, sobre o vosso coração, a benção do Deus, Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, também, digita que agora, eu quero ser amigo do Espírito Santo, é a nossa frase de hoje, testemunho público de fé, não saia sem digitar, isso é muito importante, também, e como eu já falei no começo, repito, escreva aqui nos comentários, nem que sejam poucas linhas, o que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão, que ficou forte para você, tá bom? Deus ilumine você. 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 Obrigado.